Na Essilor, não vemos só dioptrias, graduações, números. Antes de tudo, vemos pessoas. Vemos uma campeã focada no trabalho e na estrada com uma visão precisa e detalhada em todos os momentos. Mais do que um número, temos um rei do gaming que protege o seu reino dos inimigos e os seus olhos do ecrã. Vemos cada um pelo que é. Vemos mais do que uma simples correção ou do que um conjunto de lentes. Vemos aquilo que cada um quer ver. Porque cada um tem o seu mundo. Único e diferente. Vivido à sua maneira. Tu tens o teu mundo e mereces vê-lo de melhor forma. E com lentes Essilor, és tu o teu melhor. Você está em uma coisa do que tiver certeza. Vocês estão rindo para você. VAL-lo, é uma coisa do que o seu motor. E aíلا, vamos lá.